Oi, oi filha, parabéns, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muito amor, fiz esse bolo aqui especialmente pra você, não é de verdade porque você não tá aqui pra comer, então é todinho seu, ó, e aí, achei que nem ia me emocionar. Aposto que tu ficou rindo aí, né, que ele fala, minha mãe tá chorona, mas vamos lá, minha maquiagem, vinha bebê, jujubinha, jujubinha, bradinho, cadê o bradinho, cadê o bradinho, cadê o bradinho, cadê o bradinho, todo mundo, e a Mora tá aqui bem na frente, quase derrubando o tripé, todo mundo aqui pra cantar parabéns pra você, filha, eu quero que você seja muito feliz, quero que tudo isso que você falou pra mim, ó, coloquei aqui pra você, e a gente tá longe só geograficamente falando, né, mas de coração a gente sempre tá muito pertinho, então eu quero te desejar o melhor aniversário do mundo, cheio de amor, cheio de realização, você é uma menina linda por dentro e por fora, e você fala, minha mãe, só você que acha isso? Não, não sou só eu que acho isso, não, um monte de gente acha isso, eu tenho o maior orgulho de ter você como filha, e eu quero, e eu quero, claro, desejar que tudo de bom aconteça na sua vida, claro que sempre vão acontecer coisas ruins, porque isso faz parte da vida, mas que você seja sempre muito forte, muito determinada, muito determinada, e tenha um propósito de vida, e que sua vida tenha muito amor, tenha muito carinho, muita realização, e muita gratidão por tudo que você conseguiu, e tudo que você vai conseguir. Então, aqui, um beijo bem grandão pra tu, ah, eu esqueci, pera, 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 Ainda tem um feliz aniversário meu também, tá pensando o que? Ela também veio desejar feliz aniversário, olha como ela tá moncinha isso, a primeira vez que ela aparece em cadeia nacional, Ai, filha, parabéns, viu? 25 anos de muita lindeza, de muita coisa boa, graças a Deus, e que vou falar mais uma vez que você seja muito feliz, e agora tem algumas pessoas que querem falar com você também, tá certo? Beijo! Isoldinha, feliz aniversário, que você tenha muita saúde e paz, e ganhe muito, muito, muito dinheiro pra gastar. Beijão pra você, fica com Deus, e que você consiga realizar todos os teus sonhos. Dá um beijão no Henrique também, beijo, tchau! Issa, parabéns, Deus que lhe dê muitos anos de vida e de saúde, viu? Tô morrendo de saudade de tu, beijo! Issa, parabéns, Isinha, parabéns pra você, viu? Muito, 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 muito felicidade nesse seu aniversário, viu? Tchau, porque eu não gosto muito de aparecer, tchau! Issa, parabéns, viu? Muitos anos de vida! Parabéns pra você, viu, Isinha? Minha, eu, a gente nem ficou muito tempo junto, mas eu gosto muito de você, beijo! Olha isso é o bolo que eu fiz de pertinho. Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! E aí E aí E aí E aí Obrigado.